Gratuidade de justiça ao estrangeiro. O que ocorre? Todo mundo deve estar aqui assistindo, ou quem ainda não sabe, existe o benefício da gratuidade de justiça. Se você for acessar o judiciário, você pode pedir, comprovado lá as circunstâncias econômicas e tudo mais, você pode pedir para não pagar as custas judiciais do processo. E com isso o juiz vai te isentar dessas custas e o seu processo vai ser recebido, vai ser intimado, o seu processo vai seguir. O que aconteceu aqui nesse caso? Um estrangeiro pediu, entrou com uma ação e pediu a gratuidade de justiça também, porque ele não tinha condições de pagar ali, provou e tudo mais. O judiciário lá embaixo falou, não, não tem gratuidade de justiça nenhuma, você é estrangeiro, isso é só para brasileiro, ou nato ou naturalizado, você é estrangeiro, não vai receber, vai receber, não vai receber, chegou no STJ. E o que o STJ? Isso chegou ao STJ, gratuidade de justiça, e já está no STF para analisar se o estrangeiro teria direito ao LOAS, aquele benefício assistencial, a gente está fazendo uma sequência de vídeos aí, e a gente já falou sobre o LOAS, inclusive com relação ao estrangeiro. Aqui é sobre a gratuidade de justiça para estrangeiro. O que o STJ julgou? Nesse caso aqui, o relator foi o Luiz Felipe Salomão, ele falou o seguinte, a gratuidade de justiça passou a poder ser concedida a estrangeiro não residente no Brasil, após a entrada em vigor do CPC de 2015. Benefícios de gratuidade de justiça estrangeiro não residente no território nacional. Existe lá o artigo 2º do novo Código de Processo Civil. Ele entende que esse artigo 2º do novo Código de Processo Civil atenderia a esse requisito. Eu não estou lendo aqui esse artigo, mas depois eu vou até dar uma lidinha nele. Então, nesse caso, baseado no CPC, que a partir de 2015 é o fundamento dele aqui, eu acho que tem fundamentos melhores. Até não precisava nem ser uma lei processual. acesso à justiça, dignidade, proporcionalidade, razoabilidade. Existem direitos fundamentais aqui negados e ao estrangeiro não deve fazer diferenciação, principalmente com relação aos direitos fundamentais. Mas tudo bem que aí, a gente sabe que lá no CPC, no artigo 98, lá trata especificamente como a gratuidade de justiça pode ser feita por mera declaração na própria petição. Não precisa mais daquela declaração, e alguns entendem que ela teria revogado a lei 1050 ou 1060 que falava sobre a gratuidade de justiça. Vou deixar esse julgado aqui. Então, estrangeiro, mesmo não residente, tem direito sim à gratuidade de justiça. Eu acho que é interessante, direitos fundamentais. Aos poucos eu vou colocando essas questões aqui para vocês. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!